O que é isso, a tropa? O que é isso? É o Revo. É o Buda, Buda, safada, encostou no morro, encontrou atropados, moleque, caçombra, que gira, trafica, que mata a polícia e também que faz... ...entrando aqui, cara. A mãe tá quente, filho. Vai morrer! Olha a clipes aqui do novela Gizinho. O que aconteceu, cara? Que que me orgulho? Gigi Gitana. Nossa, isso aí dá melhor, rapaziada. Caralho, mano. Meteram o louco? Nossa, isso... Mano, vaza isso, por favor, mano. Por favor, vaza isso. O pessoal vai achar que é eu mesmo, porque eu sempre uso essa roupa azul no cuxo, mano. Vai, vaza, tropa. Vaza, vaza. Pode vazar à vontade. Vocês são muito chatão, mano. Mas geral fica no sigilo aí, pra não meter o louco. Girar o quieto. Visão nossa. Calma, ele tá arrumando o carro aqui, pra não atropelar ele. Eu vou mandar, calma aí, tropa. Que que eu vou fazer aqui, ó. Calma aí, tropa, ó. Homicídio, Gudão. Tem um link, né? Calma aí. Deixa eu mandar o Gudão. Hã? O Gudão, tá aí? Ah, Mendes. Eu vou mandar o Jão. Ah, foi de primeira. Agora foi. Jão. Nossa, tá bem da hora, véi. Tá mesmo. Eu vou ficar fazendo ela como um maluco. Se ganhar é só de porra, hein, mano. Com certeza. O Gudão, o Gudão, o Gudão, tá aí? Oi, já tá indo. Olha, olha o bagulho lá. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem PM aqui, gente. Que calosada. Prontinho, preparadíssimo. Eu vou fazer aqui. Ah, vai tomar no cu. O que? O que? Qual que é a fita? Eles não caíram, não. Olha lá. O pessoal lá? É, bando de idiota. Aí, aló pra lá, mano. Aló pra... Mete o louco, parça. Ah, vocês é mó cuzão, mano. Ah, mas eu fiquei retardado. Já deu a boa ideia. Onde? Onde? Aonde que dá pra ver que é o... Não esqueça de anotar lá certinho, hein? Prontinho aqui, viu? Tem vaga aqui no turismo. Pessoal. Vai dar bigode. O cara amarela muito. O cara amarela. É sério? É sério. Ficar de carteirinha Chefe, esse aqui é o seu? Isso, isso Ai, tropa, meti o louco aqui no grupo também Quase acabando Manda ele colocar a nota desse Você recebeu a grana aí que eu mandei, né? Com a nota paga também Acho que sim Tá saindo Opa Prontinho aqui, chefe Filhamos